Lembro a nossa história Eu trago na memória Cada momento eu Me senti uma criança Quando me apaixonei Por seu sorriso Agora eu sei que não era Uma fantasia Valeu a pena esperar Por você Meu amor Eu acreditei Que era pra sempre E conquistei cada Parte do seu Coração Que é E sei que valeu Apenas esperar Pra ter seu olhar O amor é pra sempre Lembro a nossa história Cargo na memória Cada momento eu Eu Me senti uma criança Quando me apaixonei Por seu sorriso Agora eu sei que não era uma Fantasia Valeu a pena esperar Eu acreditei Eu acreditei Que era pra sempre E conquistei cada Parte do seu Coração que é É meu para sempre E sei que valeu Apenas esperar Alessandro E quando chega A noite Eu chamo seu nome Desejando você E nem por um segundo Estive ausente Do meu pensamento Lembro a nossa história Eu trago na memória Cada momento eu Eu acreditei Que era pra sempre E conquistei E conquistei cada Parte do seu Coração que é É meu para sempre E sei que valeu Apenas esperar Pra ter seu olhar O amor é pra sempre O amor é pra sempre O amor é pra sempre